Júlia Stockler, seja muito bem-vinda ao Observatório da Televisão. Parabéns pelo prêmio APCA, por A Vida Invisível. Qual é a importância de receber um prêmio como este, que abrange tantas categorias dentro da classe artística? Eu acho incrível, eu estou muito emocionada, eu agradeço profundamente. Eu acho que um prêmio que engloba desde teatro infantil juvenil, a dança, a literatura, é um prêmio que de fato está pensando a arte, o desenvolvimento da cultura. Eu acho que isso no Brasil de hoje que a gente está vivendo é de extrema importância e agradeço, agradeço ao Rio e agradeço ao São Paulo por esse prêmio. Paralelo ao cinema, fazendo sucesso ali como a Justina de Aramuz 6, conta pra gente como tem sido essa fase e o que você espera para o destino da Justina na história, que já está caminhando ali para a reta final também. É, já estamos na reta final, eu não vou dar spoiler, mas eu desejo que a Justina tenha um final muito esperançoso e que a sociedade possa enxergar a diferença, a diferença que ela tem de uma forma mais inclusiva. Eu espero que ela tenha ainda muito caminho nas artes e muito afeto pela família. O que ela te agregou na sua vida pessoal, essa personagem? O que você ganhou com ela? A Justina me ensinou a olhar o mundo de uma forma mais carinhosa, a ter mais empatia pelo outro, apesar das dificuldades que o outro tem em receber os desejos dela. Então a Justina me ensina a ser uma mulher mais generosa e delicada. Quero que você convide os internautas do Observatório da Televisão a acompanhar você então em Éramos Seis. É, pessoal, a gente está chegando no fim de uma personagem que está falando sobre diferença, inclusão, então esteja com a gente, a novela está terminando de uma forma linda, é um prazer ter vocês com a gente. Obrigado, viu? Obrigado, viu?